Música Bom, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui nesta tarde. Não pode? Alô? Para poder falar um pouquinho dos bastidores, do que acontece em um centro de distribuição. Não necessariamente típico para e-commerce, porque muitas das atividades são similares para operações do mundo físico também. Ok? Aqui uma breve apresentação do que é o grupo Sequoia hoje. O grupo está focado em oferecer soluções integradas, fulfillment e distribuição porta a porta. Hoje o grupo é composto por três principais empresas. A completa e-commerce, em que a quase totalidade dos clientes e das operações são, obviamente, de e-commerce. A completa modas, basicamente vestuários e calçados. Mas que hoje a maioria das operações são B2C, diferentemente do cenário B2B, desculpa, diferente do cenário B2C que a gente tem. A completa e-commerce. E a delívera, que é a empresa de transportes do grupo. Antes de entrar em uma parte um pouco mais técnica e atividade e atividade do que acontece no centro de distribuição, a gente conversou internamente bastante sobre como não deixar a operação muito pesada, porque, basicamente, na hora que você olha num nível macro, você está falando, eu tenho que receber, armazenar e expedir. Ponto. A gente optou por destacar, por seguir na apresentação, duas linhas bastante distintas, mas complementares. A primeira está expressada nesse slide, que é, dentro de qualquer operação de distribuição, de qualquer centro de distribuição, você tem duas principais relações de compromisso, dois grandes trade-offs. Custo, aqui expresso como percentual das vendas, ou percentual do custo total, como queiram. E qualidade no sentido amplo. SLA, qual o nível de serviço que eu preciso? Ou que o segmento no qual eu me proponho a atuar exige? 95%? 99? 99.9? Ok. Qual a curacidade? Quanto de falha o meu processo pode comportar? Então, esse é o primeiro trade-off do ponto de vista mais estratégico. E do ponto de vista mais operacional, no dia a dia do CD, a gente está o tempo inteiro tentando procurar o ponto de equilíbrio entre redução de custo fixo, que basicamente é otimizar a capacidade volumétrica, e do outro lado, você ter o máximo de produtividade, tanto no recebimento quanto na expedição. Do ponto de vista absolutamente macro, conforme eu acabei de mencionar, basicamente você tem três grandes grupos de atividades que ocorrem no dia a dia no centro de distribuição. Recebimento, armazenagem e expedição. A gente optou por destacar aqui isoladamente o recebimento, aqui a gente vai falar essencialmente do recebimento vindo dos fornecedores, e destacamos a logística reversa à parte, para falar um pouquinho no final, dada as particularidades e a diferença de um processo regular de recebimento. E complementando, apesar de parecer óbvio, a gente entende, e aí vale tanto para a operação terceirizada, que é o nosso caso, quanto para uma operação própria, que é responsabilidade da área de operações divulgar e fornecer para a empresa inteira todas as informações necessárias para a melhoria do processo e da cadeia como um todo. Tem uma série de situações que acontecem no dia a dia, e que você está eternamente quebrando um galho ou dando um jeito, e essa situação não sobe, e você continua com os fornecedores incorrendo sempre nas mesmas falhas, nos mesmos erros, e você perpetua uma situação muito longe da ótima. Então, a gente não vai falar muito disso no decorrer da apresentação, mas a gente entende que um papel essencial da área de operações é compartilhar com o resto da empresa tudo o que acontece, de bom e de ruim, no dia a dia, visando a melhoria da cadeia como um todo. Entrando agora no primeiro grupo, no recebimento, uma coisa que muitas vezes não está claro para todos, o segredo de um centro de distribuição está na entrada. O estresse, a tensão está toda na saída, porque você já tem um pedido, já está correndo o reloginho do nível de serviço e tudo mais, mas o segredo está na entrada. Se as coisas acontecerem dentro do previsto, a saída é relativamente tranquila. É toda uma questão de você estar com o dimensionamento dos recursos adequados, de você estar bem alinhado em termos do SLA que foi contratado e tudo mais. Basicamente, no recebimento, a gente tem dois grandes processos. Um que diz respeito ao batimento documental, nota fiscal versus pedido, que foge um pouco ao escopo operacional. Nós temos alguns clientes em que a gente faz essa comparação, se o preço está correto, se a quantidade que foi comprada está adequada e tudo mais, mas via de regra não é uma atividade regular nossa. Você basicamente recebe um ok, esse documento fiscal está liberado, você pode receber esse veículo e dar entrada nessa carga. E aí vem o segundo processo, que é efetivamente comparar tudo que está declarado num documento fiscal, você confirmar que efetivamente chegou dentro da quantidade e da qualidade, qualidade aqui como sinônimo de avaria. Remetendo ao primeiro slide, dependendo da acuracidade que você está buscando, do prazo que você tem para fazer essa entrada, do patamar de custo que você está trabalhando, você tem diferentes estratégias que podem ir desde um extremo de você se quer abrir o volume e partir do pressuposto que toda aquela declaração daquele conteúdo está correta, que não é o nosso padrão de operação, ao outro extremo, que a gente internamente chama de conferência minuciosa, chega um container com 43 mil peças, nós bipamos 43 mil peças para garantir que tudo que estava declarado efetivamente está sendo recebido, porque essa informação vai alimentar o site dos nossos clientes e vai gerar ruptura ou não conformidade lá na frente, se tiver alguma divergência. Aqui apenas alguns exemplos de atividades complementares no recebimento que a gente acaba fazendo no dia a dia. Então, daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho de cadastro. Dentro do cadastro foi mencionada agora há pouco a questão da fotografia. A fotografia realmente é crítica. A gente tem clientes que chegam a manter um pequeno estúdio fotográfico dentro do nosso centro de distribuição e que a cada recebimento nós temos que retirar as amostras, disponibilizar para essa equipe de fotógrafos, controlar esse fluxo de peças que saem do centro de distribuição, sobrem para o mezanino, são fotografadas, voltam, são reincorporadas ao estoque. Isso faz parte do nosso dia a dia. De novo, foi mencionado aqui agora há pouco. Infelizmente, a maioria dos fornecedores não está preparado para disponibilizar todas as informações necessárias, ou com a qualidade que se espera para poder subir essa foto no site. Fechando o item recebimento, e aí é um pouco da linha que a gente achou prudente seguir nessa apresentação, a gente fala um pouco do que pode e costuma dar errado. A Completa é uma empresa nova, surgiu como startup do zero, aproximadamente dois anos atrás. Nesse período, a gente fez mais de 30 implantações de operações apenas no CD de e-commerce. Obviamente, você tem cases de sucesso, de insucesso, como em qualquer negócio. Então, aqui a gente pretende compartilhar um pouquinho, dentro da ótica do recebimento, gestão de estoque e expedição, os principais erros que a gente vivenciou, obstáculos ou dificuldades no dia a dia. Só um parênteses. Hoje, como cliente, a gente tem desde pequenas startups, que o estoque inteiro está em uma área de 4, 5 metros quadrados, uma sala, basicamente, a grandes grupos de compras, que a gente está expedindo 7, 8, 10 mil pedidos dia, com um cliente só. Então, você tem todo o espectro de clientes e de empresas de e-commerce. A abrangência, a amostragem é bastante representativa. Dentro do recebimento, a gente separou em dois grandes grupos. Apesar de alguns problemas e obstáculos, seriam os mesmos. O primeiro que a gente denominou de transferência inicial, que seria o setup da operação. Aqui, no nosso caso, esse estoque já existia, era uma operação própria, que foi crescendo e, em determinado momento, se tomou a decisão da terceirização. Ou o setup, propriamente dito, que você tem que construir o estoque para aqueles modelos de negócio que trabalham com o estoque, que são a grande maioria, que você tem que construir todo o mix do zero. Os principais problemas e dificuldades que a gente vivenciou nesse sentido. Primeiro, a própria data do Go Live. Historicamente, você tem um business plan, você define uma data. Muitas vezes, você tem... A data final é imutável para aproveitar o Natal ou uma determinada data do ano. As coisas vão atrasando, vai se encurtando essa janela do setup, propriamente dito, e você é obrigado a começar uma operação do zero, sem ter todos os processos validados, com N fornecedores de tecnologia, fornecedores de produto e tudo mais, ainda não plenamente testados. E aí, enfim, tudo acontece. Eu venho do segmento de operador logístico, faz mais de 12 anos que eu desenvolvo, implanto e faço a gestão de operações logísticas, não necessariamente de e-commerce, até porque, quando eu comecei, ainda era incipiente esse segmento. Eu costumo dizer que toda transferência é traumática. Porque envolve pessoas, envolve processos, envolve fornecedor, fornecedor do fornecedor, envolve o cliente, o cliente do cliente, e assim sucessivamente. O nosso papel é não deixar isso, que por natureza é traumático, virar caótico. Você tem N ferramentas de gestão e tudo mais para minimizar risco, para manter essas situações sob controle. Mas, quando você pressiona uma operação para iniciar muito próximo do que vai ser o Natal daquele segmento, geralmente não é um bom sinal. Então, o primeiro ponto de alerta aqui, o máximo de cuidado e de atenção. A gente está sendo muito seletivo em aceitar o contrato, proposta e tudo mais, quando o início da operação vai ser a menos de 30 dias da época de maior concentração de vendas e tudo mais. Porque a gente sabe que existe uma fase de ajustes, é natural da implantação, e que cada vez mais a gente enxerga que é uma responsabilidade compartilhada do operador logístico e da própria empresa. A gente está procurando cada vez mais minimizar esse risco. cadastro de produto. Cadastro de produto, se tiver que falar isoladamente qual é o grande vilão para os prazos e muitas vezes os custos não serem mantidos dentro da expectativa num centro de distribuição, hoje é cadastro de produto. Vou aproveitar o próximo tópico para exemplificar o próprio cadastro de produto. Emissão consolidada de nota fiscal de transferência. O que é isso? Esse caso se aplica tanto para a transferência inicial, composição inicial do estoque, como para o dia a dia. Agora, ainda mais recentemente com nota fiscal eletrônica, a gente enfrenta situações no centro de distribuição que chega uma carreta, um truque, um veículo qualquer, 600 itens diferentes numa mesma nota fiscal. 70, 80 mil peças numa mesma nota fiscal. O que acaba acontecendo? Você vai dar entrada nessa nota, 5, 10, 20 itens estão com problema de cadastro. Fica a carga inteira parada, esperando alguém corrigir esse problema para você poder dar entrada, para você confirmar, mais uma vez, como eu mencionei, a gente bipa peça a peça, então eu vou bipar 40, 50, 60 mil peças, confirmar que não teve falta, sobra nem avaria, para daí efetivamente retornar com essa informação para o cliente para a venda ser liberada no site. Então, cada vez mais, no varejo físico, tradicional, essa cultura está mais enraizada de você limitar quantidade de produtos por nota fiscal no fornecimento, 20, 40, 50, tem grandes varejistas que chegam no absurdo de exigir uma nota, um item de nota fiscal, é justamente para evitar que você trave o recebimento de um lote enorme, de um container inteiro de mercadorias ou de toda uma carreta por causa de um problema de cadastro de um, dois, três itens. Não realização de inventário antes do momento da transferência, por mais absurdo que possa parecer, a gente vivencia muito esse tipo de situação, já vou fazer uma conferência na entrada, transfere todo o estoque. Tudo aquilo que não bater entre físico e documental vai ficar parado, vai se acionar a área de qualidade, vai se acionar o cliente, você vai gastar um, dois, três, quatro, cinco dias para resolver e, obviamente, esse estoque fica bloqueado para a venda e acaba comprometendo uma série de ações que já estavam planejadas. Em relação ao recebimento regular, cadastro de produto, obviamente, é o grande vilão. No dia a dia, a gente tem todo tipo de problema, transportador agendado que não aparece, que atrasa, que não traz ajudante e assim sucessivamente. E o principal ponto de atenção no dia a dia superado à implantação da operação e que a gente toma muito cuidado é de assegurar que o saldo de cada nota fiscal suba por site dos nossos clientes apenas depois de a gente confirmar que toda a quantidade e a qualidade dos produtos declarados na nota fiscal corresponde à realidade. Em termos de gestão de estoque, as principais atividades a gente agrupou aqui em quatro, são relativamente simples, variando desde um inventário geral, inventários cíclicos ou rotativos, que podem ser feitos tanto corretivamente, dê uma ruptura em determinado item que acabou de ser vendido, você vai lá e inventaria o item inteiro, esse seria um exemplo do corretivo, e o preventivo, que você tem diferentes estratégias a seguir, que você está justamente em busca do 100% de acuracidade do estoque para ter zero de ruptura nas vendas futuras. consolidação de estoque, de novo, remetendo àquele primeiro slide, é sempre uma preocupação, você quer otimizar a ocupação volumétrica de um armazém, porque tudo que incide de custo vai pressionar a margem dos produtos. obviamente, se são produtos que não tem lote de fabricação, não tem data de validade e tudo mais, por exemplo, o vestuário é muito mais fácil de você fazer esse processo de consolidação, você tem menos restrições do que quando você está falando de suplementos alimentares, alimentos, medicamentos, enfim. Aqui a gente colocou só algumas fotos dos bastidores, às vezes a gente não, de fora é difícil ter um pouco a visão do que acontece em um centro de distribuição. hoje, para vocês terem uma ideia, a gente tem mais de 12 formas diferentes de acondicionamento dos produtos nessa eterna busca pelo ponto de equilíbrio entre ocupação volumétrica e produtividade nas atividades de entrada e saída. Aqui estão só alguns pequenos exemplos, prateleiras de diferentes tamanhos e alturas, caixas, naquelas caixas são vestidos de noiva, que é uma das operações que a gente tem, cabide, estrutura porta-palete, porta-palete, especifica... Opa, desculpa. Especificamente nas operações de e-commerce, que você tem muita variedade e pouca quantidade de itens em estoque por SKU, a solução que a gente tem adotado são os pisos elevados, basicamente, você pega estruturas porta-paletes, reduz o corredor, instala pisos industriais com escada e você passa a ter num armazém com 10, 11, 12 metros de pé direito, você consegue fazer piquing com produtividade, otimizando tanto a ocupação volumétrica quanto a produtividade da separação. Esse movimento começou no ano passado e, em cada dois, três meses, a gente tem agregado mais e mais ruas nos dois centros de distribuição. Essa foto da direita não dá a exata noção, mas aqui a gente está num andar elevado, não é o chão do armazém, é o equivalente ao que seria o primeiro, o segundo ou terceiro andar de uma estrutura dessa. Então, basicamente, você replica o chão e tenta limitar algo entre dois metros, dois metros e pouquinho de altura que um funcionário conseguiria facilmente fazer a coleta desse produto ou abastecimento no caso da entrada. O que que a gente tem vivenciado e que tem sido as grandes fontes de problema no que diz respeito à armazenagem? São três principais pontos. Crescimento desproporcional do estoque, de novo, estamos falando de startups, então, muitas vezes o business plan contemplava manter 30 dias de estoque, em determinado momento, se percebeu que isso era insuficiente para atender o volume de vendas ou a necessidade dos clientes, se altera essa estratégia, vai para 60, para 90, para 120, descobre que 120 a conta não fecha, como foi falado agora há pouco, só que daí você tem toda uma inércia, você não consegue voltar ao ponto de equilíbrio em 30, 60 dias, às vezes você leva um trimestre, dois trimestres. Então, só para dar alguns exemplos para vocês, a gente tem casos de alguns clientes que, medido da forma o custo logístico com o percentual das vendas, dobrou o custo logístico apenas a alteração da estratégia do tamanho do estoque estratégico. Então, se você fala de algum cliente que tinha algo, 3, 4, 5% de custo logístico sobre as vendas, isso daí passou de dois dígitos. outro problema clássico que a gente tem enfrentado é a questão da explosão da quantidade de SKUs. Se a gente comentou agora pouco papel, não é mais papel, você tem 20 tipos de papel, fralda não é fralda, você tem 35 tipos de fralda, e assim sucessivamente. Então, a gente tem vários cases de operações que começaram com 500 SKUs, com 1.000 SKUs. O caso mais crítico que a gente tem hoje, a gente tem uma operação que começou com 2.000 itens e atingiu 40.000 itens no mês passado. Obviamente, a complexidade de você fazer um inventário, de você fazer uma separação, de você fazer a gestão de um estoque com 40.000 itens de diferentes categorias é exponencial. Então, mais uma vez, o custo logístico acaba explodindo se não na mesma proporção da quantidade de SKUs do estoque e a conta, mais uma vez, fica difícil de fechar. Então, mais um ponto de atenção. E ainda dentro do estoque, uma dificuldade grande que a gente tem enfrentado são grandes variações no mix de produto. Determinado cliente tinha inicialmente no seu business plan o objetivo de vender calçados, agregou jaquetas, agregou relógio, agregou óculos e assim sucessivamente. Como a gente viu no mundo físico, muda totalmente a forma que eu vou armazenar esse item. Que cuidados que eu preciso ter na entrada, na saída, nós temos áreas de alto valor agregado com procedimentos totalmente diferenciados e que, obviamente, tem um custo mais elevado para você assegurar a integridade de um relógio de mais de mil reais dentro de um armazém de 10, 15 mil metros quadrados e assim sucessivamente. Em termos do fluxo de expedição, aqui teriam as oito principais etapas, até aí nada de novo, desde o recebimento do pedido até a expedição propriamente dita. as únicas duas ressalvas aqui, o nível na etapa oito, ela é comum no transporte, mas geralmente não é comum nos armazéns, hoje a gente digitaliza 100% dos romaneios das confirmações de embarque. Aqui, só para ficar claro, eu separei, veio uma transportadora que não pertence ao meu grupo, é contratada diretamente pelo cliente, o que quer que seja, nós estamos digitalizando 100% desses comprovantes para assegurar que o produto foi entregue para a transportadora dentro do SLA acordado com o cliente. E a geração de ondas de separação, aqui ela está destacada, que é onde você tem um pouquinho mais de inteligência dentro desse processo de saída para buscar maior produtividade na atividade de separação e expedição. dentro de atividades complementares, a gente tem uma série de atividades que podem ser executadas, as mais comuns são embalagens ou reembalagens especiais, seja alguma embalagem para presente, alguma campanha promocional que pretende usar uma comunicação visual através da embalagem diferenciada, montagem de kit, inserção de brinde, enfim, tudo isso a gente faz no nosso dia a dia. Os maiores problemas que a gente tem enfrentado no que diz respeito à expedição. Alinhamento deficiente, isso daí acho que tem em qualquer empresa, comunicação, via de regra, área de operações é a última a saber, quando você é terceirizado, geralmente você tende a ser o último literalmente falando. Elevado o número de exceções diárias, exceção faz parte do dia a dia de qualquer operação, a gente entende isso e trabalha com isso, só que cada vez mais a gente tem buscado desde a primeira proposta, desde o primeiro contrato, identificar qual que é a necessidade. Se você tem um histórico de 2% de PROCON, reclame aqui, o que quer que seja, por que não já acordar isso de antemão? Olha, eu tenho 10 situações dias que o seu tempo de resposta tem que ser uma hora, duas horas, e não meio período ou X horas para me dar esse retorno. A questão das embalagens, acho que foi discutida hoje pela manhã, para a gente é crítico. Temos um exemplo aqui da embalagem de um cliente que, de novo, com esse mix, 10, 20, 30, 40 mil SKUs, via de regra, você não vai ter muito mais do que 8, 10 embalagens, a gente tem situações que a gente está levando de 4 a 5 minutos apenas para embalar um produto e deixá-lo apto para a expedição. Leva mais tempo embalar do que separar o produto. E o último ponto, a questão do dimensionamento do atendimento ao cliente. Nenhuma operação é 100% e dificilmente vai ser 100%. 1, 2, 3% de atraso, de não cumprimento, dependendo do segmento, é absolutamente normal, dependendo do segmento, pode decretar sua morte. Mas qual é o recado aqui? A gente tem clientes que têm 10 mil pedidos dia. 2% de atraso é uma área inteira de atendimento ao cliente que vai precisar existir e que você não tem como fugir disso. Então, a gente enfrenta muita dificuldade, principalmente com startups, desse dimensionamento não ter sido previamente dimensionado e você ter que tentar trocar o pneu do carro com o carro a 120 por hora. E o último slide, o tempo já esgotou aqui, mas a gente destacou a parte propositadamente logística reversa. foi mencionado agora há pouco também, o principal recado nosso em relação à logística reversa é não subestimem a logística reversa, não só do ponto de vista de custo, como de impacto no negócio de vocês. A gente chega a ter situações aqui, a gente chegou com um determinado cliente a ter um volume equivalente a 10 carretas parado num centro de distribuição, porque ainda não tinha sido totalmente definido, alinhado, qual o processo, como seria feita a triagem dessas devoluções, o que efetivamente eu poderia reintegrar ao estoque e disponibilizar para venda, o que seria doado, descartado e assim sucessivamente. a gente. Ok? Ok, gente.